Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida num acidente entre dois carros na rodovia que liga Itatiba a Bragança Paulista. O homem ferido de 46 anos trafegava no sentido Bragança Itatiba quando decidiu ultrapassar um carro que estava na frente e acabou provocando o acidente. O veículo era conduzido por Harold Keller de 53 anos. Os dois foram socorridos pelo resgate do corpo de bombeiros e levados ao hospital universitário. Harold não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O condutor permanece internado em estado grave.